Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao Vivo pela TV União, a TV do Cidadão. E temos dois convidados, como eu falei no programa de hoje, vamos conversar com o Alexandre Duarte, do Grupo Duarte e também com o presidente, o vice-presidente do Sindicato da Indústria de Reciclagem do Rio Grande do Norte. Você vai conhecer um mundo de reciclagem que tanto acontece e se realiza diariamente no nosso estado e você certamente não conhece. Tem muita imagem bacana que a gente vai mostrar no programa de hoje, que é o André Medeiros, que está aqui com a gente também para conversar. André, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui para expor um pouco da nossa luta, para que foi formado o nosso sindicato e contribuir com o seu programa, com todas as informações necessárias. Muito obrigado. Alexandre Duarte, seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. A gente está mostrando, como o amigo André falou, o mercado da reciclagem. Tudo o que a gente desenvolve aqui no estado fica escondido. Ninguém conhece, na realidade, o que é a reciclagem, o que a gente provém para os destinos dos resíduos. Estou tendo a oportunidade de conhecer, iniciar o conhecimento, porque é um mundo muito grande. E a gente vai compartilhar imagens daqui a pouco com vocês. Mas, realmente, tem muita coisa que precisa que as pessoas tomem conhecimento. O mercado, em franca expansão, tem muito a crescer, mas as pessoas precisam despertar para isso. E eu peço que possa iniciar a nossa entrevista. O André Medeiros compartilhando com a gente um pouquinho da visão que você tem em relação ao mercado, de maneira geral, do Brasil. Se tiver até alguma informação que possa compartilhar de mundo, de Brasil e de Rio Grande do Norte, em relação, de maneira geral, à reciclagem. Pois não. Olha, o mercado ainda é um mercado pouco explorado. O mercado ainda meio que desconhecido e com algumas dificuldades. dificuldades tributárias, dificuldades de acesso aos resíduos, dificuldades de mão de obra e dificuldades de apoio ao empresariado. Essa foi a razão de alguns empresários se juntar para que a gente formasse o nosso sindicato. Hoje, o Sindic Recicla, nós estamos situados lá na Fierne. Nós somos filiados à Fierne. Hoje, tem 29 sindicatos filiados à Fierne. Salvo engano, somos um deles. Funcionamos lá, com sede própria. E um dos nossos trabalhos hoje é a conscientização social. A gente está tentando passar um pouco para a sociedade o trabalho da seleção dos resíduos para que isso colabore para o meio ambiente, colabore com o trabalho de reciclagem e colabore também com os terceirizados e prestadores de serviços vinculados à gente. Para você ter ideia, Robson, hoje, menos de 2% do resíduo de Natal o capital é reciclado. Todo esse resíduo está sendo enterrado. Boa parte porque não tem a devida coleta e boa parte porque a população ainda não teve a instrução correta nem de como separar, de como selecionar e de onde descartar. É uma mudança de hábito que vem com a informação. Com certeza. Nosso sindicato está preparando agora para o próximo semestre um trabalho informativo sobre isso. Vamos à mídia, vamos fazer panfletagem, uma divulgação total para que isso auxilie não só a população como o sindicato e os beneficiados do sindicato, que é a população, que é as empresas que compram os resíduos para fazer novas transformações, algumas indústrias de fora do Estado e até de fora do país. Qual a visão de Alexandre Duarte em relação a esse mundo que é a reciclagem? Assim, a gente quando começou a trabalhar em 2010 com o transporte de resíduos, não tinha ainda o conhecimento da transformação do resíduo, que é o da construção civil, que é no caso o que a gente transporta. Transporte e destinação do resíduo da construção civil. Então, antes a gente pregava todo o resíduo e jogava nos aterros sanitários, nos aterros das prefeituras. E a gente hoje começou a ver, quando começou a trabalhar com isso, começou a ver que mercado é, como é grande o mercado da reciclagem. Então, aquilo que você joga no seu lixo, tem alguém onde era descarregado em cidade nova que todo mundo coletava lá e vendia. Então, é um mercado muito grande, muito grande. A reciclagem, se você imaginar, tudo é reciclável. Da sua roupa ao seu comer, tudo que você convive em é reciclado. Aquela velha que a natureza nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma, com certeza. Então, pouco disso é aproveitado. Hoje, a gente que está convivendo no mercado diariamente disso aí é que a gente vê o que pode ser utilizado, o que a gente pode destinar, reutilizar. Há algum dado percentual, André Medeiras, você como vice-presidente do sindicato da indústria de reciclagem do Rio Grande do Norte, há algum dado que você possa compartilhar sobre que percentual, por exemplo, se recicla o Natal ou do Rio Grande do Norte? Você tem dados que possa compartilhar? Olha, como disse há pouco, eu posso passar os dados de Natal. Hoje, menos de 2% do resíduo de Natal é reciclado. Menos de 2%. Toda essa outra parte é descartada, enterrada nas estações de transbordo, nos lixões, por aí. Atualmente, o sindicato está investindo no APP para fazer o mapeamento desse resíduo, onde escolas, apartamentos... O que é o APP? Um programa via web... Sim, o aplicativo. O aplicativo. Sim, sim. Para que as escolas, os condomínios, shopping centers se cadastrem, os grandes produtores de resíduos se cadastrem para dizer qual tipo de resíduo tem lá, para que isso vire dado e para que crie oportunidade para as empresas fazerem a coleta, a parceria, como atualmente o Ministério Público procurou o sindicato para uma parceria, porque pouca gente tem conhecimento do que pode ser descartado e de como deve ser descartado. Pois é, a forma correta, né? Alexandre, como é que você tem observado a situação do próprio mercado no estado do Rio Granol em relação à indústria da reciclagem? A gente está passando, como diz a gente, por um arrocho que todo mundo está percebendo aí no ramo da gente, que é a construção civil. Mas, como não deixa de ser gerado os resíduos, então, o mundo da reciclagem está aberto aí para tudo isso. Então, a gente não deixa de movimentar. A crise chegou, mas no mercado da reciclagem não, porque tudo tem que ser descartado. Todo dia tem lixo. Todo dia tem lixo. Todo dia tem túnel. Todo dia tem lixo. Então, é amplo o mercado aí. Então, tudo absorve. Então, tem crise? Tem. Mas eu acho que no mercado da reciclagem está aí onde está a oportunidade que muita gente não vê. É um mercado aí a desbravar muitas coisas aí. A gente está aí dentro do sindicato aí, fortalecendo, chamando os amigos para fortalecer o sindicato, que aí a gente vai criar força para poder brigar pelas necessidades que a gente tem, pelas cargas tributárias, que é muito grande. Você tem ideia, o material reciclado, a gente paga a mesma tarifa hoje de tributo que o material natural. O material já foi tributado, já foi pago o imposto. Por que o material reciclado tem que bitributar novamente o resíduo? Não existe. Não incentiva, não é? Não tem incentivo nenhum. Como na construção civil, por exemplo, você, em muitas situações, você obriga o construtor a segurar a acessibilidade, mas os equipamentos de acessibilidade são caríssimos. Dá as coisas mais caras. Até um sanitário especial, aquelas barras que você tem que colocar, uma série de coisas. Tem um curso, a própria válvula de descarga, o tipo da válvula de descarga, com uma adaptação para deficiente, é caríssima, não é? Você é obrigada sem dar um incentivo. Você pode dizer que um vaso sanitário comum, uma bacia sanitária, custa R$ 59,00. Um vaso sanitário para um deficiente, custa R$ 539,00. Então, é uma diferença... Está recebendo, não é? Dez vezes, dez vezes mais caro, não é? É, exatamente. E eu pergunto, como é que está o vice-presidente do sindicato da indústria de reciclagem do Rio Grande do Norte, o André Mendeiros, como é que está hoje no Estado a situação da informalidade? Porque isso pode fazer com que a gente comece a estimar o potencial, por exemplo, de criação de empresas no Estado. Com certeza. Um dos objetivos do sindicato é fomentar o agrupamento das empresas. Nós estamos recrutando todas as empresas para adentrarem no sindicato. Óbvio que uma área como é a reciclagem, que é uma área nova, sempre vai ter a informalidade. Mas todo mundo está vendo o trabalho do sindicato e estão nos procurando para que o grupo fique cada vez mais forte. Como dito já, hoje nós somos 25 empresas associadas. Já é um número bem expressivo para um ramo de atividade ainda novo. E sem contar, por exemplo, com o informal, que aí você tem milhares de pessoas espalhadas, distribuídas pelo Estado inteiro, falando em Rio Grande do Norte. Mas, por exemplo, você acredita que em aqueles grupos que têm o potencial de se transformar na empresa ou em cooperativa, pode ser o dobro ou mais do que esses 25? Com certeza. Muito mais. Talvez cinco vezes mais. Ou mais. É mesmo, mas eu estou assombrado realmente com a... Bem grande. É incalculável o número. Poxa, realmente é impressionante. E sem contar, né, Robson, que todo informal, para ele destinar o resíduo, ele tem que chegar no informal. Com certeza. Então, o informal, ele se tornando formal... Faz parte da cadeia. É, faz parte da cadeia. Porque a empresa só compra o resíduo de quem é licenciado. Ele tem que dar um destino correto às indústrias para uma empresa que é licenciada para destinar. Então, o informal, se ele passar a ser formal, daqui a pouco ele vai estar ganhando o mesmo valor que o formal está ganhando. É, realmente tem alguns nuances nesse mercado, né, também. Para organizar não é nada fácil. Mas aí, eu pergunto, por exemplo, Alexandre, você hoje é o dirigente do grupo do Arte. Compartilhe com o nosso telespectador, né, como começou o grupo, em que áreas você começou atuando até o momento em que veio entrar no ramo da reciclagem. A gente começou no ramo de madeira, né, hoje é onde a gente tem a madeireira do Arte. Começamos em 2000, com o meu pai, no ano 2000, com o ramo de madeira, né. 2004, 2003 para 2004, a gente começou com o ramo de locação de máquinas. E, infelizmente, vim a perdê-lo nesse meio tempo aí. Em 2004, como diz a história, comecei a andar realmente com meus pés, né, com o ensinamento que ele me deixou e comecei a tocar a minha vida com o rumo certo, né. Então, de 2004, a gente veio tocando, tocando. Em 2010, 2008, começou aquele boom da construção e tal. E a gente atendia umas certas, demais construtoras aqui do Natal. E certa construtoras, a gente atendia ela com locação de máquina, areia, madeira, com tudo. E ela estava tendo problema com o entulho, né. Foi quando o dirigente da empresa disse, Alexandre, por que você não coloca uma empresa de transporte de entulho? Eu quero ir lá mexer com lixo. Isso tem futuro? Eu quero lá isso. Eu quero continuar botando minha areia, locando minhas máquinas. Então, ele insistiu muito e a gente começou, eu comecei a ver o mercado com ele. Ele abriu os olhos do mercado para mim, né, do ramo da reciclagem. Então, daí a gente começou a mexer com o entulho, o transporte do entulho. Passamos um ano esperando a licença sair. Saímos da licença do IDEMA para poder trabalhar. E quando eu vi o mercado que tem a reciclagem, eu digo, eu estou no ramo errado. Eu tenho que partir para o transporte do entulho mesmo. Então, a gente fortaleceu, mas a empresa, a respeito do transporte do entulho, foi onde a gente criou a Disque Caçamba do Arte. E, em 2012, a gente começou a migrar para uma usina, que foi onde fechou os aterros, que era das prefeituras, onde a gente destinava os resíduos. Então, você imagine que a gente transporta em torno, hoje não que deu uma queda no mercado, mas a gente transporta em torno de 10 mil caçambas mês, todas as empresas. Isso tudo era jogado nos aterros sanitários. Então, tudo isso hoje é destinado para as usinhas. Então, em 2012, a gente deu entrada no licenciamento da usina da gente. Em 2013, graças a Deus, saiu mais um ano lá na luta. E desde 2013 que a gente começa a operar na usina, transformando o resíduo em agregado reciclado, e botando de volta no mercado da construção civil. Bacana. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai mostrar aqui como é o funcionamento da reciclagem. Desde o processo da demolição, que você vai conhecer, ao tratamento, a separação desse resíduo solo, que vem de tudo junto no entulho, a separação, o processo depois de reaproveitamento desse material. Então, você vai acompanhar tudo, depois do nosso intervalo, que vai ser daqui a pouquinho. Aí eu peço que também o André compartilhe conosco, né? Um pouquinho a respeito da sua empresa. A sua empresa já é de reciclagem de pets? Sim, reciclagem de pets. Também. A gente trabalha com outras coisas. O clássico, de maneira geral? É. Mas o principal hoje é o pet. Nós fazemos a catação, seleção e alguns procedimentos da reciclagem. Depois disso, nós vendemos todo esse material para uma indústria, que fica situada no Porto Suape, basicamente. Essa indústria... Porto Suape em Pernambuco. Pernambuco. Pega esse material reciclado, transforma ele num produto chamado pré-forma, são pequenos tubos de ensaio, de pet, e nós adquirimos de volta desse material já transformado. E com ele, nós produzimos garrafas e embalagens pet, hoje, para vários tipos de mercado. Para tempero, material de limpeza, para água mineral, água de coco, leite de coco, em geral. Entendeu? Trabalhamos também com papelão, com garrafão moído, vendemos sempre para outros estados. São quantos os empregos gerados na... Na reciclagem, como geral? Na reciclagem geral e no caso da sua empresa, por exemplo? Na minha empresa, eu tenho 25 empregos diretos. Vários, acho que talvez o dobro é direto. A multiplicação é indireto. A multiplicação. Hoje, na reciclagem, deve ter aqui no estado em torno de 2 mil empregos diretos. Em torno de 2 mil empregos diretos, não é? E, Duarte, lá na empresa tem aproximadamente quantas pessoas na usina? É, na usina. Quer dizer, em todo o complexo, porque tem a usina, tem o processo de emolição. Hoje, entre a usina e a Disque Caçamba, que é as duas que trabalham mais coladas, e a locação de máquinas, a gente tem em torno de 75, 80 funcionários. Olha só, que bacana, não é? Parte de manutenção. Isso, como a gente diz assim, de fato, escondido, que muita gente não vê, não sabe, não tem acesso. Tudo, como se diz, a base dessa economia todinha, dessa microeconomia gerada, vem através da reciclagem. Coisa que antes se descartava na natureza, gerava problemas. Hoje, além de poder ser reutilizado e de gerar emprego e renda, você deixa de retirar esse material na natureza. É um ganho formidável. Nós vamos agora a um breve intervalo e, no retorno, você vai conhecer muito mais a respeito de todo esse processo, por exemplo, de reciclagem de resíduos sólidos, da demolição e todas as outras etapas pelas quais se passa, até que o material seja reutilizado. Em relação ao trabalho feito pelo grupo Duarte, que tem a madeireira Duarte, o disque carçamba Duarte e a usina, você vai conhecer daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Mas, como a gente está conversando muito aqui, tomar a nossa água mineral Esterbon. Para quem não sabe, a Esterbon não é só água mineral. Essa qualidade maravilhosa aqui da empresa, que é Potiguar, nosso amigo Antônio Leite, a Esterbon tem também o sorvete, fabrica a casquinha do sorvete e o picolé e ainda o gelo que você pode comprar e encontrar aí em todo o mercado do estado do Rio Grande do Norte, você vai encontrar aí o gelo da Esterbon. Então, fique atento. Aí no nosso intervalo, você vai conhecer um pouquinho, vai conhecer por dentro a fábrica da Esterbon. Continue ligado com a gente, que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão, conversando com o vice-presidente do Sindicato da Indústria de Reciclagem do Rio Grande do Norte, André Medeiros, e também com Alexandre Duarte, do Grupo Duarte. O tema de hoje é cuidado com o meio ambiente, é reciclagem ao mundo aqui no nosso Rio Grande do Norte, gerando emprego, renda, reciclando material que deixa de ser retirada da natureza e muita gente não tem acesso, não conhece, não sabe. E a gente vai compartilhar tudo isso aqui com vocês. Mas, agora, nesse segundo bloco, eu queria mostrar um pouquinho mais. Você que está nos acompanhando, pode participar. Olha quem está ligado aqui. Nosso amigo Dom Peron, da Peron Produções, que capturou as imagens lá com a gente no Grupo Duarte. Está nos acompanhando. Obrigado. Mandando um abraço para você, Alexandre. Ele está dizendo aqui que gostou muito da rapadura lá, que era reciclada, não é? Reciclada. Era reciclada a rapadura lá. Deixa-me ver aqui. Eu gostaria agora que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o... Mostrar o processo, Alexandre, que começa... Deixa eu procurar aqui o meu roteiro. Primeiramente, que começa com aquelas imagens que a gente vai estar mostrando, do processo de demolição. Vai começar com demolição, as imagens vão aparecendo, e você vai explicando para o nosso telespectador. Porque, desde a demolição, vocês fazem esse processo, até mesmo o reaproveitamento e destina de volta para uma mesma obra, diante de onde você derrubou a casa, como uma empresa, o que for, você reutiliza ou mesmo vende esse material, recicla. Então, vamos lá, meu amigo Jonathan, com as primeiras imagens, que é a imagem de demolição. Explica para o nosso telespectador do que é que se trata essa imagem. Aí é uma residência, onde a gente recebeu o alvará de demolição. A gente só faz a demolição depois que sai o alvará de demolição, para não ter nenhum problema com órgão ambiental, fiscalizador. E a gente faz a demolição com a máquina, com a escavadeira hidráulica, onde ela mesmo derruba e carrega os caminhões. Daí damos o destino para a usina de reciclagem. Gera um certo incômodo aí com a vizinhança, devido à poeira, um pouco, porque não tem como, num processo de demolição, não gerar poeira. Não há como não ter esse transtorno. Só que aí era uma residência que estava praticamente fechada há anos, fechada, e vai se transformar em uma fonte de renda, que vai ser construída uma farmácia aí nessa empresa, nessa residência. Então, a gente faz todo o transporte, demolição e transporte dessa obra aí para a usina. Dessa obra aí lá para a usina, dá cerca de 40 quilômetros. Essas demolições, o pessoal muito reclama que as demolições sempre são feitas no final de semana, porque é feita irregular. Não, está fazendo escondido. Não. Qual é a tendência de ser feito mais no final de semana? Devido ao trânsito, que você sabe que não está fácil para a gente transportar. A gente anda com carros aí que andam em cima de 15, 17 toneladas, o peso do carro. Então, fica difícil o trânsito desses caminhões dentro da cidade com o movimento que está hoje, ainda mais devido a essas coisas que estão tendo aí, os engarrafamentos. Então, sempre a gente tende a fazê-las mais nos finais de semana. Muita gente pensa que é irregular, mas nunca, pelo menos a gente não faz que não tem o alvará de demolição na mão para poder a gente fazer. Até porque a gente presta conta disso aí, o órgão ambiental, que a gente faz o controle, o transporte de resíduos, dá a entrada na usina, pesa, e o órgão ambiental recebe esse tixo de pesagem, a informação que a gente destinou ao resíduo. E o próprio cliente precisa prestar esclarecimento ao órgão ambiental. Eu, particularmente, sou testemunha viva disso, no nosso espaço, lá no nosso empresarial que a gente está ampliando. Eles fizeram, o Duarte fez a demolição e isso depois de antes eu ter dado entrada na Semburgo, todo o processo legal e depois disso feito, foi feita a demolição e todo o material foi levado. Cada caminhão emitia uma guia, quando chega lá, a gente já vai mostrar esse processo também, emite essa guia de depósito, fotografa o caminhão, pesa, e depois vem todo o processo que a gente vai já mostrar. Você faria algum comentário em relação à demolição, André? Não, eu gostaria apenas de rechaçar que esse produto final da demolição, hoje tem leis que obrigam em construções ter uma utilização em percentual de material reciclado. Então, cada vez mais a reciclagem está mais presente no dia a dia. Aqui no nosso estado, essa lei não está sendo cumprida na íntegra. Mas o trabalho do amigo Duarte é importantíssimo porque está gerando resíduos e material para que sejam produzidos novos tijolos, novos concregramas e assim vai. Que são produtos de material reciclado e que deverão ser utilizados caso a lei seja cumprida e sua regularidade. Verdade. E aqui vamos para uma segunda imagem. Como é que eu estou de tempo, Jonathan? Me dê uma noção, por favor. Estou vendo o tempo progressivo. Eu queria ter uma noção do tempo regressivo. Deixe-me ver aqui. A próxima imagem que a gente tem para mostrar para o telespectador é a imagem de que, Jonathan? Que eu não estou achando mais aqui no meu guia. Dos caminhões entrando. Dos caminhões, né? Pronto. Depois daquele processo de demolição, você vai acompanhar a pesagem. Chegou lá na empresa, lá no grupo Duarte, por exemplo, na usina Duarte, aí nós, esse caminhão vai chegar, vai subir nessa rampinha, é uma balança, não é isso, Duarte? Alexandre, explica para o telespectador. É, e é onde a gente faz a ferição, né? Do peso e cubicagem do caminhão, do resíduo que vai, né? Onde fotografa, aí é uma balança para a capacidade de até 100 toneladas, aí ele está recebendo um tics e está sendo pesado, onde vai gerar para o cliente aí um tics CTR eletrônico que a gente chama, onde está dando a garantia ao cliente que o resíduo dele foi destinado para o canto, para o canto certo, para o canto correto, né? Por exemplo, cada caçamba que chega, né? Essa caçambona grande ou aquelas pequenas de entulho, como tem ali, mostra na imagem também, né? Cada caçamba dessa quando chega na usina, mesmo as pequenininhas daquelas do entulho, ainda assim, vocês emitem um comprovante de que foi depositado aí. O caminhão, ele vai com um caminhão estacionário, ele pode ir com uma, duas ou três caçambas, né? E cada cliente, o caminhão que transporta duas caçambas, não precisa ser necessariamente de um cliente só, ele pode vir de duas. Cada cliente recebe um tix por e-mail comprovando que o resíduo chegou aí na usina, onde foi destinado corretamente. Hoje a gente consegue dar 100% de certeza ao cliente que ele contratando a gente, o resíduo dele é destinado para o canto correto, né? É tanto que, graças a Deus, ele vem iluminando a gente e a gente hoje transporta resíduo da Paraíba, do Pernambuco, de todos os estados aqui próximos, a gente transporta resíduo e mostrando essa qualidade que a gente consegue atender aí. Então, não é só Rio Grande do Norte. Então, mostramos a demolição, mostramos também a pesagem e agora vamos explicar na hora que fez a demolição, né? Aí chegou na usina, que é agora a triagem do material, né? O resíduo, ele quando chega na usina, ele chega totalmente misturado, né? Quando vem nas caixas estacionárias. Tem de tudo, né, Eduardo? Tem, tem. Plástico, papel, madeira, ferro, vem todo tipo de resíduo. Animal morto, tem tudo misturado. A gente, outro dia eu tive que ligar para o cliente e perguntar se eu queria fazer um enterro do cachorro dele que tinha vindo um cachorro dentro da caçamba, né? Infelizmente, o pessoal da rua joga muito tudo dentro. Então, a gente espalha o resíduo aí, faz a segregação. A caçamba é despejada, né? É, ela despeja. O trator espalha direitinho, né? É, ela despeja o entulho, a gente separa lá, espalhando e faz a separação manual. Isso aí é um processo de onde a gente prensa, que já é o caso do nosso amigo André aí. A gente já tira o PET, o plástico, o PVC, balde, bacia. Toda mistura de resíduos a gente tira, segrega e vai prensando já para dar o destino correto para cada item, né? Para cada um compra. Um compra um papel, papelão, plástico, filme, né? Isso aí é a prensa, onde eles vão prensar para fazer os fardos, para poder... Isso aí é onde as pedras que vêm grandes, com concreto, ferro, a gente tem esse implemento aí que é um rompedor, quebra ele para tirar o ferro para poder processar melhor o material. Grande demais, né? E aí ele quebra para poder facilitar o trabalho, né? Para facilitar, é. Aí o trator espalha, como estava mostrando ali, os catadores separam esse material. Tiram as misturas. Aí depois disso, o trator vem novamente, junta, junta, bota na caçamba e leva para o triturador, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas também, tem uma imagem aí, Jonathan, de separação de outros materiais, né? Lá da usina Duarte, que é, deixa eu ver aqui, de gesso, madeira, etc, né? Isso aí é as madeiras também que vêm da construção, a gente está, aquele galpão ali, a gente vai estar instalando um triturador para madeira para transformar ela no cavaco, hoje a gente tem um parceiro forte aí, uma cerâmica, que compra madeira reciclada, né? Olha que interessante, tudo isso que aparentemente a gente olha, mas rapaz, mas vim para quê? Essa rumo de troço, né? Então, ela tem utilidade. Esse caminhão aí, ela vai com 40 metros de madeira para cerâmica, a gente manda semanalmente para ele. Você tem a ideia, é o ano de 2015, 2015, a gente forneceu para ele 4.500 metros de madeira. Então, o que é que deixou de ser distraído da natureza? Rapaz, é o número 1. A gente processou e botou no mercado novamente 670 toneladas de material para voltar para o ciclo de construção. Esse ano, a gente vai duplicar o tipo de... Imagine quantas árvores foram poupadas com isso, né? Para você ter ideia, 4.500, uma carreta vem com... Quando vende o Pará, vem com 30 metros cubos. Uma carreta grande, naquela ela vem com 30 metros cubos de madeira do Pará. 4.500. Então, para você ter ideia, o potencial que uma cerâmica queima. E ela está usando a madeira reciclada. É brigando direto. Alexandre, manda madeira para mim, manda madeira, manda madeira, e a gente vai chegando. Se tivessem mais empresas e uma estrutura maior de pessoas descartando todo esse material, seria descartado na natureza e teria que arrancar novamente a árvore da natureza para se fazer algo que com a reciclagem você resolve muito problema. E aí a gente ainda tem muito trabalho porque os planos de gerenciamento de resíduos que as obras não usam. Então, tem muita empresa que tem as caixas coletoras separadas, bota lá plástico, papel, ferro, junta tudo, bota num saque, bota dentro do lixo. Fez o quê? Nada. A mesma coisa é as obras. A gente até desenvolveu aí umas caçambas diferenciadas, plástico, papel, lixo orgânico, para já botar nas obras, grande, no tamanho de 5 metros, que dá para ver para o resíduo vir menos misturado, mas não deixa de vir. Pois é. Eu vou pedir ao meu amigo Jonathan para deixar no ar qual o telefone do Disque Caçamba, Duarte? O Disque Caçamba é o 3611-1500 e o 988-27-6214 Disque Caçamba e Duarte Usina. Vamos deixar permanente aí, Jonathan, o telefone do Disque Caçamba. Qual é o telefone do Disque Caçamba? 3611-1500 3611-1500. Pronto. Porque a partir do, fazendo o contato do Disque Caçamba, se precisar, para o outro, ele direciona. Pronto. Então, anotou aí, Jonathan, para a gente deixar na tarjazinha, pode tirar o Robson Cidadão e deixa permanente aí o 3... 3611-1500. 3611-1500. Pode deixar permanente, Jonathan. Algum comentário, André, em relação às outras imagens, essa outra etapa que a gente mostrou? Não, não, é só para reforçar o trabalho ambiental que se faz, né? Quantas árvores, como você citou, material que volta a ser feito, quanta areia que vai deixar de ser tirada da natureza novamente. E o nosso sindicato fomenta isso. Nós estamos fazendo trabalhos ambientais, a gente tem pontos de recolhimento de lâmpadas fluorescentes, descarte de bateria, o lixo eletrônico, né? O que tipo de prejuízo pode causar o meio ambiente é a lâmpada fluorescenta, descartada. Vários, infecção do solo, infecção respiratória. O mercúrio, ele é muito prejudicial, né? São aquelas lâmpadas brancas, compridas, rolistas, né? É, é o fluorescente, é. Parece uma bisnaga, aquele... Inclusive, a gente tem um filiado ao sindicato, que é da Equativa, que está na Alemanha, fazendo um curso lá sobre resíduos. Até essas lâmpadas florescentes, elas também podem ser recicladas? Sim, estão sendo e existem pontos de recolhimento. Olha que bacana. Em alguns supermercados, no Suns Club, não só o lixo eletrônico também, que é Equativo, ele recolhe tudo. Bom. pode colocar a coleta do Arte, Jonathan, e aí pode deixar permanente. E aí, veja só, vamos mostrar a próxima imagem, pode ficar aí o telefone também, Jonathan, direto. Agora, nós mostramos, para você que ligou a televisão agora, o processo de demolição. Depois da demolição, o recebimento lá na usina do Arte, para ser processado o material, pesou, emite a guia, aí vai lá para ser separado. todo o material de plástico, papel de entulho, e vamos ver agora a próxima etapa. Olha só. Isso aí é o britador. É o britador, né? Depois que separou, está só o material sólido, né? Resíduo sólido. Depois que ele está limpo, resíduo já daquela demolição, onde a gente limpou, e está sendo processado aí, triturado, britado, peneirado e classificado. Então, tudo que é essa mistura aí, que ia ser jogada no lixo, como diz a história, a gente transforma ele em... Todo esse entulho é reutilizado, né? Todo esse entulho é reutilizado. Quer dizer, já não é mais entulho, né? O que sai aí. Aí a gente está fazendo um material específico para um cliente, que é o BGS, a Brita Graduada Simples Reciclada, que é usada, está sendo usada nos acessos da... Temos até umas caçambas aparecendo aí também, né? Não, isso aí é as caçambas que a gente fez diferenciar. Ela aparece já, de novo, a caçambinha. Mas antes, explica para a gente, por exemplo, no que é que pode ser utilizada essa Brita que está saindo aí que veio da demolição, por exemplo? Essa Brita aí pode ser utilizada para a subbase de rodovias, né? Onde ele... Antigamente era extraído o pissarro. Então, ao invés de extrair o pissarro da natureza, você pode usar esse material como base? Pode usar esse material como base, né? Pode usar como base e subbase, né? Alguns órgãos não estão aceitando ainda os dois materiais juntos, mas pode usar como... Como um dos dois, subbase, dependendo do tráfego pesado que vai ser utilizado, que esse material aí que a gente está fazendo especificamente com a obra, né? E essas caçambas agora estão aparecendo? Essas caçambas foi... De acordo com a coleta seletiva, a gente fez para melhorar a visualização do cliente. Tem caçamba que coleta papel, tem caçamba que coleta plástico... Papel, plástico, metal, madeira e orgânico, né? Muito bem. Então, a gente tem obras aí que não tem estrutura para fazer uma baia, a gente já manda as caçambas de acordo com a necessidade do cliente. Muito bem. E antes de mostrar a próxima imagem, né? Que temos imagem aí de drone, daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens do drone, para você ter uma noção, na vista aérea lá da usina Duarte, né? Que recicla todo esse material. Mas antes, eu quero compartilhar com você e do nosso telespectador uma informação que todo o programa a gente traz aqui, né? Para quem se organiza bem direitinho com antecedência, consegue viajar pagando muito barato. Sabe com quem? Com a CVC. CVC que está sempre com você e olha o que eu vou trazer para você agora. CVC, você vai ligar no 3206-759. Preste atenção nessa promoção. Você quer ir para Fortaleza agora em dezembro pagando bem pouquinho na passagem aérea? Está mais barato do que você botar gasolina no seu carro ir para Mossoró. Sabe quanto? Por R$192,00 a passagem aérea para Fortaleza. Avião para Fortaleza, R$192,00. Ah, mas eu estou liso. Sabe o que você faz? Você divide em R$12,00 de R$16,00. Meu amigo Jonathan anotou aí para você. Anota o telefone, olha. 3206-759 ou no plantão 99600-0930. Ou você pode ver no nosso Instagram, no arroba robsoncidadão, vai estar sempre lá no Instagram. E a gente está todo dia postando. Então, 99600-0930 ou mesmo no 3206-759. Você vai encontrar passagem agora para dezembro. Para você dar uma passeadinha lá em Fortaleza. Está mais barato do que você botar gasolina no carro ir. Passagem de avião, você vai pagar R$192,00 ou R$12,00 de R$16,00. Mas se você quiser um pouquinho mais longe, ali em Buenos Aires, e se você se programar com antecedência, tem várias passagens com preço bem em conta. Agora, tem um aqui para você se organizar e passar a Semana Santa em Buenos Aires com a sua família. Aqui o pacote de passagem com hospedagem para você ir para Buenos Aires. Sabe quanto é que está custando? Anote aí. R$12,00 de R$95,00. Olha, R$1.140,00. Ou R$12,00 de R$95,00. Menos de R$100,00 por mês. Menos de R$100,00 por mês. Lá na CVC, passagem e hospedagem para você passar a Semana Santa lá em Buenos Aires. Só não viaja quem não quer e quem não se organiza. Dê uma passadinha lá nas lojas da CVC que tem praticamente todos os shoppings de Natal e em várias cidades do interior do Rio Grande do Norte. E corra, porque quando a gente anuncia aqui no nosso programa, a promoção acaba rapidinho. Lá na CVC, sempre com você. Ou siga o nosso Instagram, arroba Robson Cidadão, que todos os dias a gente posta novidade. E continuando com a nossa entrevista, vou mostrar aqui para o Duarte, aqui da Usina Duarte, a imagem final, as imagens do drone, para você conhecer a Usina Duarte, que cuida de toda a reciclagem. E meu amigo Jonathan pode deixar aí o telefone da Usina Duarte, da coleta, né? Ao invés de descartar o material na natureza, a Usina vai buscar lá, o Disque Caçamba Duarte, 3-611-1500. Isso aí é lá, toda a parte. Vamos falar e explicar para o nosso telespectador, Duarte. Aquele galpões é ali onde a gente vai fazer a trituração da madeira, né? Aí é o caminhão descarregando lá no britador, o entulho que a gente separa, limpa. Já separou, como o trator está mostrando, separando ali, né? Limpou aí, juntou. Separou, já tirou papel, plástico, madeira, ferro, tudo tudo. Fez toda a limpeza. A gente carrega o caminhão basculante e lá ele descarrega lá no britador para poder transformar o resíduo em material reutilizado, né? Aí é o processo de britagem. É um britador normal ou a mesma brita? E com diferencial, né? Você consegue comprar o resíduo reciclado aí com a metade do preço diferenciado de algum resíduo ou de algum material reciclado, né? Que tenha a política de ser cara o resíduo da construção civil, não. A gente consegue dar 50% de... metade do preço do material natural. E, por exemplo, isso serve também para, se você quiser, comprar a brita. Que, às vezes... A gente faz. Quanto é que custa a brita normal e a brita reciclada? Hoje a gente vende a brita normal lá na madeireira a 110 reais. 110 reais, a normal. E a reciclada? A brita reciclada a gente consegue vender a 50 reais. 50 reais. É a metade do preço. A metade do preço, né? Certo que também a gente não... A brita reciclada a gente não pode usar para todos os fins, né? Fins estrutural, uma viga, galpão, não pode ser construído ainda porque não tem normas que atendem. Apesar de ter ensaios mostrando que já tem possibilidade. Mas como não tem normas ainda que especificam o uso do material reciclado para determinado serviço, a gente não consegue aplicar. Mas para laje, contrapiso, estacionamento, muitas atividades aí a gente está conseguindo quebrar as barreiras e botar o material reciclado. Muito bacana, né? Aí mostrando o trator mais uma vez, né? O material. Depois de ter separado todo o material, ele vai para o britador aí e pode se produzir a brita mais grossa, a brita mais fininha, o cascalinho, de acordo com o que você ajustar na máquina. É, não. Aquelas peneiras lá, ela separa, aquela peneira lá onde tem aquelas três saídas, ela separa por tipo de material, né? Como aí está fazendo um material específico, que é o BGS, ele está caindo só numa malha da peneira. Mas aí a gente consegue fazer desde a areia reciclada, o cascalinho, a brita 19, tudo que é feito com material natural, a gente consegue fazer com material reciclado. Muito bacana. A gente tem o gesso ali também, né? Que é o grande vilão. O gesso se aproveita também? Esse outro galpão aí onde a gente tem um triturador que está triturando o gesso. Aquela montanha branca ali atrás, né? É, é gesso. Então, o gesso, hoje mesmo a gente recebeu o contato da Lafage para fornecimento de gesso lá para ele. Vai mandar uma carreta de demonstração para poder eles fazerem os ensaios lá e a gente finalizar o processo. Lembrando que todo o resíduo que a gente recebe, a gente trata, né? E destina para o local adequado. O rejeito de tudo isso aí a gente manda para o aterro sanitário, né? Mas o rejeito que a gente manda é muito resumido, porque a gente tem que segregar para poder destinar o leite. O que é que vai de rejeito? Alguma matéria orgânica? Vai, vai lixo orgânico. Tem o pequenos pedaços de plástico que não serve, que não tem como aproveitar, né? A gente manda para lá. O resíduo, quando vem com misturas de classe, o resíduo da construção civil que passa aquele cidadão e joga uma quentinha. Pô, aqui é um lixo, eu vou jogar uma quentinha dentro dessa caçamba de entulho que essa caçamba de entulho pode jogar tudo. Não. A conscientização do pessoal está um pouco atrasada, né? Então, ali está estacionada uma caçamba para destinar resíduo à construção civil, não lixo orgânico. A gente bota gato morto, bota bicho em cima, joga o lixo da casa ali em cima, mistura tudo, né? Então, quando o resíduo chega aqui, a gente não tem condições de tratar, por isso que existe a balança. Ela é pesada, quantificada, e uma caçamba que ela custa em torno de resíduo à construção civil segregado, classe A, ela custa 270 reais, ela passa a custar 600 reais, né? 800, porque a gente vai destinar para o aterro sanitário. Então, o peso que ela deu ali, a gente manda para o aterro. É uma mistura de classes, não tem condições de a gente segregar, né? E o resíduo perigoso também, que o pessoal acha que óleo, estopa, essas coisas, pode botar tudo dentro da caçamba. Não. A gente tem uma caçamba específica para botar. Para você ter ideia, esse resíduo a gente manda ou para Paraíba ou para Pernambuco, para ser destinado em aterros adequados, né? O cara bota lá na caçamba de entulho, despeja um balde de óleo, graxa, não, não pode. É tudo em uma seleção. Então, esse aí é que é caro, o resíduo perigoso, né? Muito bem. Então, a mistura de classes é o grande vilão da história aí, que acaba com, pelo menos, o nosso mercado dá muito trabalho para a segregação dele aí. É verdade. E quer fazer mais um comentário, André? Não, só dizer que todo esse trabalho, além de beneficiar o meio ambiente, ele poderia ser melhorado se o Estado olhasse um pouquinho mais para o setor. Hoje, a gente tem uma dificuldade em relação aos impostos. A gente tem uma concorrência ainda muito grande com os outros Estados, porque todos os outros Estados têm benefícios fiscais, para não ter essa bitributação, como o colega já explanou aqui. Então, se a gente tivesse esse benefício, ainda teríamos mais qualidade e mais produtos reciclados no mercado para que melhorasse o meio ambiente, melhorasse o acesso à população em material de qualidade e em preços mais baratos. A gente espera, com isso, ter o apoio lá. Já estamos com o processo disso daí. Já entregamos na Assembleia a um colega deputado para que ele possa levantar essa bandeira para a gente e, com isso, a gente conquistar mais um benefício e uma melhoria para a categoria. Uma coisa interessante, Robson, para você ter ideia, a gente tem Estado vizinho aqui, como o Pernambuco, que a gente, o Zina, já recebeu convido para participar da licitação, onde o Estado vizinho, ele bota nas licitações dele o material reciclado para ser usado na obra. Coisa que poderia acontecer aqui. Aqui o custo podia ser reduzido com o material reciclado. O custo das obras públicas, inclusive, ser reduzido com o material reciclado. É como eu disse. Se você ver, qualquer licitação que tem aí de pavimentação, de qualquer coisa, não tem nada referente ao uso do material reciclado. Então, a gente fica aí o apelo à nossa classe política. É verdade. Que pense nisso, veja que o mercado da reciclagem é um mercado amplo. Venham conhecer o mercado da reciclagem. Procure o Sindicicla, que ele está lá de portas abertas para atender vocês e mostrar o potencial que tem o Rio Grande do Norte. Eu sei que o Rio Grande do Norte tem o potencial no turismo. É muito forte, mas o mercado da reciclagem é muito forte também. É um mercado que fica escondido atrás do mercado do turismo. É verdade. Porque todo turista, ele suja e deixa a sujeira aqui. Então, a sujeira aqui não é sujeira para a gente... Reaproveita tudo. É o reaproveitamento. E eu pergunto também a vice-presidente do Sindicato da Indústria de Reciclagem, por exemplo, no seu caso, quais são os tipos de embalagens que vocês produzem, reciclam, o que é que vocês recebem? Hoje a gente recebe garrafão, pente, todo tipo de material plástico, papelão, também bastante. Como é que esse material chega até você? Alguns pontos de coletas que a gente tem, alguns cantos que a gente recolhe e alguns catadores que têm já o acesso à nossa empresa. São as maneiras principais de recolhimento que a gente tem hoje. Alguns condomínios, são parceiros shopping centers, parques. Todo o trabalho é feito com isso. Depois é processado na nossa empresa e revendido para os clientes. Como o Alexandre Duarte falou, lá na usina Duarte, tem um desse, Caçamba Duarte, ele faz o processo de demolição. Como também pode se demolir com outra empresa, vocês também recolhem o entulho e levam para lá. Tanto recolhe como só recebemos também. Isso. E o material que também só recebe, né? Só recebo. Porque tem gente que tem o serviço de demolir, tem gente que tem o serviço de transportar, tem gente que faz o serviço de, no caso de receber, só você e talvez mais dois aqui. Tem mais duas empresas que recebe o irresisto. Exato. E aí, o material de uma brita, por exemplo, como esses outros materiais que se utilizam na construção civil, você vende pela metade do preço. Pela metade do preço. E aí, eu pergunto a André, no seu caso, por exemplo, que é de plástico de PET, essa reciclagem dos PET, qual é a economia que se tem quando se compra um material reciclado? Existe a diferença entre, no caso da embalagem, quando eu faço, existe a embalagem feita do material virgem, que é uma pré-forma que não é feita do material reciclado, e a pré-forma reciclada. E há uma diferença de pelo menos 40% no preço, da diferença disso daí. Hoje em dia, é muito utilizada a pré-forma reciclada no mercado para fazer embalagens provenientes de material reciclado. Podia ser menos, não é, André? Podia ser bem menos. Precisava de um incentivo. A carga tributária ia ajudar. É verdade. Se conseguisse aí o que a gente procura, ia ser 17% mais barato para que a gente possa concorrer. Os outros estados estão adentrando aqui e acabando com as empresas de reciclagem locais. Pois é. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados hoje aqui sobre o sistema da reciclagem, um cuidado com o ambiente. Muito obrigado nosso primeiro... nosso convidado aqui que é o André Medeiros, vice-presidente do Sindicato da Indústria da Reciclagem. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a participação e chamar todas as empresas que têm interesse, cidadãos que têm interesse, todo mundo que tiver interesse de visitar nosso sindicato na Fierne, no primeiro andar, nossa sala está montada lá do Sindicato Recicla. Muito bem. Alexandre Duarte, do Grupo Duarte, que tem a Madeireira... Madeireira Duarte. Tem a Madeireira Duarte. Disque Caçamba Duarte. Disque Caçamba Duarte. Usina Duarte e Duarte Locações de Máquinas. Duarte Locações de Máquinas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E deixa mais uma vez o telefone aí. É o 3611-1500. Estamos aí de portas abertas para atender o cliente da melhor forma possível. Muito bem. E dar satisfação desde a demolição até a compra do material reciclado. Perfeito. E nesse telefone você liga no 3611-1500 e preste atenção minha gente. Imagine tudo que é descartado na natureza que pode ser reaproveitado. Então você ligando você vai destinar com responsabilidade vai destinar corretamente o resíduo sólido ou plástico ou papel ou entulho o que for você vai destinar corretamente e vai preservar o meio ambiente. Porque tudo aquilo além de ter a destinação correta pode ser reaproveitado e deixa de se tirar da natureza. Muito obrigado a vocês. e você pode rever essa entrevista no www.robsoncarvalho.com a partir de manhã meio dia está lá no ar para você assistir novamente no nosso site no nosso blog da Política e Cidadania www.robsoncarvalho.com Uma excelente semana um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau Tchau